Agora, o pré-candidato, a prefeita Terezinha, Fábio Novo, explicou os motivos dessa demora nesse possível anúncio de apoio do ex-deputado Luciano Nunes. Eu conversava com alguns articuladores do Partido dos Trabalhadores e eles falaram que depois do Carnaval, o Luciano Nunes efetiva o seu apoio ao senhor. Isso é verdade? Bom, eu estou trabalhando para isso. Já conversei com o deputado Luciano Nunes. Nós temos um objetivo em comum, a reconstrução da cidade de Terezinha. Observe que no governo Rafael tem técnicos como o Osto Bonfim, que hoje contribui muito com o governo. Ele é um bom quadro. Nesse processo de reconstrução da cidade, eu tenho repetido muitas vezes, tenho dito, cabe todos e todas que quiserem ajudar na reconstrução da cidade. O Luciano é um político experiente, foi gestor por duas vezes do município de Terezinha. Eu acho que ele pode contribuir com esse projeto de reconstrução da cidade. Na sua opinião, falta o que para ele bater o martelo? A gente continua conversando. Acho possível. E eu não sei se você já fez uma conta de quantas pessoas do PSDB já estão com o Fábio Novo, de ex-secretários da gestão do prefeito Firmino, que estão conosco, que marcham conosco, que acreditam que eu vim de lá também. É bom lembrar isso. A minha primeira filiação foi lá. Eu tenho um carinho muito especial por esses técnicos. Inclusive, um dos técnicos que me acompanhou na visita agora que eu fiz a São Paulo e também ao Paraná, Curitiba, é do PSDB. Então, isso mostra a nossa relação que a gente tem. Então, eu acho que eles podem contribuir muito com a cidade. Eles têm memória da cidade, conhecem muitas coisas interessantes que foram feitas para a cidade. E, claro, por que eu vou abrir mão de pessoas que já ajudaram muito a cidade? Elas precisam é vir para nos ajudar a montar um bom plano de governo para a cidade e juntos reconstruirmos a cidade. Lívia, Fábio Novo tenta juntar e agregar no seu palanque o maior número de lideranças possíveis. Talvez ele não está preocupado nesse momento com questões ideológicas. Mas, de outro lado, a oposição aproveita isso também para usar aquela expressão que na política muita gente tem medo, que é o chamado blocão. Ninguém quer ser associado a estar formando um blocão. Mas, Fábio coloca ali como uma união de forças em torno do termo que eles usam de reconstrução de Teresina. Porque acaba sendo também nomes e nomes. Porque tem parlamentares, tem políticos que eles se constroem em sua carreira por meio de um discurso. E esse discurso, ele sempre ou quase sempre está atrelado a uma ideologia, a um partido ou a um político que represente uma esfera federal ou estadual. Como muitos atrelam sua candidatura ou sua postura política, a Wellington Dias. Agora, muitos estão atrelando a sua forma de fazer política, a Rafael Fonteles. Então, assim, existem políticos que são dessa forma que, se você mudar, acaba prejudicando a imagem, perdendo o eleitorado e perdendo também uma certa credibilidade no cenário político local. Mas tem outros que, por não se construírem dessa forma, por agirem de uma forma mais diplomática, mais apartidária, essa mudança de partido não interfere ou ajuda nessa questão parlamentar. Então, Luciano Nunes é um nome complicado. A pergunta que eu fiz a Fábio Novo foi isso, o que falta? Porque ele é o político número um. Ele é o tipo de político que construiu a sua imagem no PSDB. Ele construiu a sua imagem atrelada a Firmino Filho. A sua carreira política, ela era da oposição. Então, é difícil bater o martelo para ir para o lado do Palácio do Karnak. Mas como isso já aconteceu em São Paulo, já aconteceu em outros lugares, o próprio presidente Lula se aliou à Alckmin, acho que isso já se desmistificou um pouco. Mas ainda assim, pesa na decisão e realmente deve ser compreendida ainda. E o caminho está feito. A pavimentação da ida de Luciano está feita. Bárbara abriu. Bárbara abriu esse caminho. Veio depois Lucie. O Marden. Veio depois Marden. Então, não há o que se questionar. Não é um estranho no Ninho. Ele era o Ninho, do Ninho Tucano. Mas agora vai vestir outra plumagem, que não será vermelha e sim branca, viu deputado?